E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aqui com mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez eu vou trazer o primeiro Bavoz Responde aqui do canal, uuuuh! E sem mais delongas, sem mais enrolação, solta a vinheta aí! A primeira pergunta é do Leon Henrique. Você acredita que clássicos como Super Mario Bros, Metal Slug e Mortal Kombat 3 perderam a graça com o nível de gráficos dos games atuais? Você gosta dos jogos clássicos? Bem, acho que é um pouco de cada, acho que a questão dos gráficos atrai muito mais as pessoas a gráficos realistas ou a gráficos mais bonitos, bem desenhados, isso aí é lógico. Mas acho que a galera ficou um pouco preguiçosa mesmo com relação à dificuldade, igual o Metal Slug é um jogo muito difícil contra 3, velho, caralho, esse jogo eu tive que virar à noite com meu pai pra poder zerar esse jogo no Super Nintendo. Então acaba que aquela facilidade que os jogos novos trazem atrai um pouco mais também. Tem, claro, tem as pessoas mais old school, mais high-end aí que gostam de jogos muito difíceis, igual Dark Souls, Bloodborne, mas talvez eles conseguiriam gostar um pouco mais de jogos antigos com relação à dificuldade. Mas eu acho que é mais a galera das antigas mesmo que gosta, porque você nasce num mundo que os gráficos já são legais, você não vai querer ver gráficos antigos, você já tem aquilo como referência. A gente que é mais antigo, mais velho, já passou dos 40, 50, 80 anos de idade aí, vai gostar, claro, de jogos antigos, gostar de jogar o Mario. Poxa, quem não gosta de jogar Super Mario, gente? E também acho que é um pouco do comodismo também, de questão de inovações. Hoje não tem tanta inovação nos jogos assim. Tá certo, já criaram milhares de tipos de jogos diferentes. Mas na questão de inovações é um pouco complicado você comparar hoje com antigamente. Porque, poxa, antigamente quase tudo era inovação. Hoje não, hoje já é, você tem que trabalhar muito mais pra conseguir uma inovação legal, alguma coisa que cative o público. Segunda pergunta é do Rubão César. Seja homem. A próxima pergunta é do Igor Alexander. Bruno, a Skol já gelou? Pega pra mim. Serve vinho? O BRZera pergunta. Mostra o quarto que você grava? Sim, eu vou mostrar agora! Bem, gente, a iluminação não deve ficar tão boa porque eu programei pra filmar ao contrário. Então, qualquer as luzes, tudo ao contrário. Mas basicamente esse aqui é minha mesinha, meu computador aqui, meu celular ali, minha água, meus monitores aqui. Aqui é onde que eu sento, bonitinho. Ali tem um ventilador, minhas luvas de fazer academia. Aqui tem minha iluminação super maneira. Deixa eu apagar a luz aqui pra vocês verem. Opa! Iluminação super maneira. Olha que beleza, lindo, maravilhoso. Feito com pedaços de cama. Aqui tem onde fica meu microfone, meu headset. Meu baixo fica aqui, meu tecladinho fica aqui. Meu negócio fica ali embaixo. Essa aqui é a parte da frente. Agora tem aqui o sofazinho onde eu gravo os unboxings de Nerd ao Cubo. Aqui tá minhas caixinhas da Nerd ao Cubo. Minha plaquinha Danger. Aqui tem meu guarda-roupa com meus Angry Birds. A minha pokebola, meus brochezinhos bonitos. E aqui minha estantezinha bem improvisada que eu fiz. Que tem ali minhas caixas de minhas peças de computador. Tem meu Proton Man lindo, maravilhoso. Tem o bicho magrelo, o bicho gordo. E tem o bicho pequeno. Vocês sabem de onde que é. Tem a esfera do dragão ali. Meia do Harry Potter. A nuvem do Goku. O meu credencial ali da Campus Party. Tem aqui o medalhão da Escola do Lobo. O óculos da IGN. Mais caixinhas. Mais vários, vários miniaturas do Meclante Feliz Que Eu Sou Pobre. Os miniaturazinhos bonitinhas aqui. Que lindas, maravilhosas. Tem aqui embaixo tem a turma do Charlie Brown. Tem o destoque lindo, maravilhoso, que mexe na cabecinha. Tem aqui os Mario Kart. Os miniaturais do Mario Kart. Tem a varinha do Harry Potter ali. E aqui embaixo tem mais umas bagulhadas aí. Mais caixas e mais bagulhadas. E meu amiguinho verde. O senhor verde que eu converso com ele, tá? Ah, e aqui tem minhas credenciais do Anime Festival. Jogador 1 pergunta. Quantos anos você tem? Bem, eu nasci dia 2 de maio de 1984. Vocês fazem os cálculos aí que vocês vão entender nada que eu tô falando. Então, próxima pergunta. Pablo Augusto pergunta. Quais animes você assiste? Olha, sinceramente eu não tô vendo muito anime, seriado, nem nada. Mas o último que eu tava acompanhando era a temporada do Dragon Ball. Que tá muito foda, por sinal. Igual eu falei com uma amiga minha esses dias pra trás aí. Eu sou um antissocial que está sendo antissocial na comunidade antissocial. Porque olha, eu nunca assisti Naruto. Nunca assisti One Piece. Nunca assisti Full Metal Alchemist. Que são os mais famosos aí dentro dos animes de hoje em dia e tudo mais. E mais longos também. Muito longos. Coitado, meu Deus do céu. Longo demais essa porra. Mentira, eu assisti 30 episódios e parei. E com relação a séries, não. Eu não vi The Walking Dead. Eu não vi Game of Thrones. Mentira, eu vi só a primeira temporada do Game of Thrones e parei. Na verdade, o que que rola? Eu me acostumei sempre a ver animes com meus amigos, com alguém. Sempre em grupo. Nunca parar sozinho e ver um anime. Eu sempre acostumei a ver anime com os outros. Eu gostava dessa vibe, entendeu? Mas aí depois eu namorei uma menina que só sabia fazer nada e conversar com os outros no celular. Aí eu acabei perdendo essa vibe de ver seriados, ver animes. Mas eu vi Stranger Things e comecei a animar, a ver de novo e tal. Comecei a ver Supernatural de novo. Eu tinha visto até a quarta temporada, mas como eu não lembro de porra nenhuma. Eu voltei a ver desde a primeira temporada novamente e estou terminando a segunda temporada. Mas eu prometo que nesse carnaval eu vou finalizar o Dragon Ball. Vou deixar o Dragon Ball em dia e ver Game of Thrones aí pra poder discutir com vocês. Ficar cheio de mimimi chorando porque tem spoiler no Facebook, tá? Pode ficar tranquilo. Próxima pergunta. Luana Martins pergunta. Feliz ano novo. Na verdade, gente, ela me desejou isso no vídeo que eu pedi as perguntas lá e tal. E isso mostra o quanto tempo eu fiz o vídeo pra fazer esse Bagosa Responde aqui. Tem mais de dois meses, pelo menos. The Persephone se pergunta. Como você perdeu o bebê? Olha, que eu lembro foi mais ou menos assim, ó. Pera aí. Aqui, ó. Se não foi assim, foi parecido, tá? A Camilla Heringer e a Ana Luguedes perguntaram quais os jogos que eu mais gosto, etc. Eu vou responder da seguinte forma. Hoje, o que eu mais gosto é o Overwatch, o Rocket League e o Rainbow Six Siege, que são os jogos que eu tô mais curtindo, que eu tô mais julgando e trazendo aqui pro canal, que eu tô trazendo aqui pro canal que eu gosto mesmo. Eu não tô querendo audiência nem nada, tanto que, né? E os jogos que eu mais gostei na minha vida, acredito que foram o Chrono Trigger, Final Fantasy III, Final Fantasy VI e o Mass Effect 2 também, que é um jogo foda pra caralho, véi. A história é fantástica, incrível e eu recomendo muito que vocês joguem também. A Diana e Daniele perguntam. Tu me ensina a fazer um bolo de baunilha com cobertura de chocolate? Só um minutinho. Para a receita, você precisará de dois pacotes de massa de bolo firma, cinco ovos, 400ml de leite e essência de baunilha. Para a cobertura, precisaremos de um quilo de chocolate meio amargo e nada de porra de creme de leite, leite condensado, pra render essa merda não. É chocolate hardcore nessa porra aqui. Dricka Jump pergunta. E o meu canal? Só que não. Mentira, gente. A Dricka é uma grande amiga minha aí, tatuadora aqui de Belo Horizonte. Quem quiser conhecer o trabalho dela, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os contatos dela, beleza? Tá me devendo uma cerveja, hein? A Camila Heringer perguntou. Joga Double Waste to Die, por favor. Vai ficar hilário. Bem, Camila, eu vi que esse game é pra mobile. Eu até vi uns videozinhos dele, mais ou menos. Achei muito engraçado, mas eu não vi muito pra não cortar o clima dele. Eu vou gravar sim, pra ficar tranquilo aí, que nas próximas semanas aí vai ter Double Waste to Die aqui no canal. Porém, eu tenho que aprender como grava a tela do meu celular. Bem, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de avaliar, se possível. Deixe seu comentário aqui, beleza? Se inscreve no canal pra não perder atualizações aí. Esse foi o primeiro Balose Responde, mas pra descontrair, pra fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês aí. Mostrar um pouquinho do meu quarto, das minhas coisas aqui. Falar um pouquinho dos meus gostos também aí, beleza, gente? E é isso aí, então. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!